Bom, então fala aí pessoal do Tubi, tranquilo com vocês, estamos de volta com mais vídeos aqui no canal de Pokémon Uranium E beleza pessoal, se não é a gente mais nada, pedi pro pessoal que não tá inscrito aí, se inscreva daquela força Não sempre fica a vontade de deixar o joinha aí no vídeo, principalmente, comenta qualquer coisa que vocês quiserem E vamos embora então Por aqui... tá, vambora Fala aqui com o pessoal, né Vamos lá explorar Ah, estamos de noite aqui nessa área Vamos aqui, Toxiki Toxiki Vou chegar aqui na bag Qualquer hora... Aqui Ah, é só pra envenenar? Todo mundo pode Deixa aí no snow patch, vai Oh, mas isso aqui é meio alto aqui, hein, cara Eu espero que não seja muito alto aí pra vocês Ah, tá Aqui o pessoal troca As berries que a gente paleta lá na floresta Ou seja, as que a gente tiver, né Por itens aí Tem uma de item, tem uma de item aqui, beleza Ó, tem pokémons aqui Oh, oh, se eu soubesse, cara Bom Agora foi, já capturei Nem lembrava disso Podia ter capturado outro pokémon naquela área lá Aqui tem pedras e índices Beleza Beleza Nada do que eu queira Falando em pedra, pessoal Eu vou precisar da pedra de fogo pra Upar o O flagger Mas eu acho que a gente pode pegar lá no mercado de Wall Beach City lá E Além do que Eu só vou pra ele no level 53 Ou se a gente chegar em Veneza antes Porque ele aprende o último golpe No level 53, tá, pessoal Só que tem que estar no flagger Se a gente evoluir Pra ir em flagrata Ele não aprende nenhuma habilidade, pessoal Por level, tá Então Pelo menos foi o que eu consultei lá no database do site Que tinha lá Então É isso aí, né Mas tudo bem A gente consegue usar ele Tipo Por enquanto a gente quer ele mais pelo elemento de fogo mesmo Mas pra, tipo Dar hit kill em certos mafios Porque como ele tem uma velocidade alta, né Minha nossa Que história Digantesca, hein, cara E é isso aí O Snowpatch ainda Eu vou ver o que eu vou fazer com ele Mas Eu acho que eu vou usar Porque parece ser bem forte o Pokémon, cara E a gente precisa ter um de gelo também Pra enfrentar o dragão, né Ah, tá Ah, aqui é a entrada Tá explorando tudo Tá, beleza Tem que falar aqui com esse cara, então Que ele vai nos dar o repelente Pra gente passar pra uma área Porque o líder de Nasa aí foi Tá perdido lá A gente vai ter que ajudar nos insetos A gente vai ter que ajudar ele, então Inseticida Beleza Não, não, a gente vai atrás dele Vambora Eu vou botar com uns Pokémon Com tudo de inseto E eu vou botar um pouquinho no flagro Chegando a level 53 com ele Vamos lá, de novo aqui nessa área Vamos lá É até aquela parte que tinha uma barreira de inseto Tem que chegar Tem monkey aqui, hein Valeu o ataque, tá Chegou Extreme speed Ataque bem forte Coitinho, vambora Não botei o item de experiência Eu não uso no patch Porque eu quero dar uma alfadinha no flagro Bem forte, né Quero em seguida estar usando ele Tá Vem pro sol Muito legalzinho O design do flagro Tem uns Pokémon Que os caras se criaram muito Pra fazer aqui É por aqui Expone Aqui eu acho que eu vacilei Eu poderia ter capturado os Pokémon Na primeira vez que eu entrei na caverna Mas agora já era Deixei passar Mas vambora Moro, tá Esse aí não vai levar dano Mas vai levar dano de fogo ainda assim Fiquei incerto Ah, ele é só inseto Nesse primeiro, né Não tem nenhum de fogo Embora ele tenha golpes de fogo Spawn Slider Flame Tower Caramba Deixa eu ver Deixa eu ver Se eu sei Onde é que tá Procamente Teria que tá Aqui nesses itens Não Não é nesses itens aqui não Aqui 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 Poxa Flag Nossa, pegando 34 já Flame Tower Vamos lá Se mandaram E aqui A gente dá uma salvada Porque vai ter um lugar Que a gente vai cair Então pra não ter problema Vamos salvar aqui E a gente salva Só depois agora Que a gente termina essa área Moro Vamos lá Flame Tower Opa Não, não Não quero salvar Vou pegar o item de Shyamaki Ai, vambora É, aqui A gente fica nesse buraco Aí Flame Tower É, o que acaba Os meus Flame Tower Eu tenho aqueles Pepe Ope lá Super repelente Cai no buraco O que que você tá fazendo aqui Pô Tá vindo Poxa Beleza É, inseto Não tem como Contra-fogo Não tem quatro Beleza Sorte desbalanceado Podemos manter aqui Flame Tower nele Aí Tá Esse aqui a gente muda Deixa eu ver Vamos pro Splintfall Tá Aí Slash Pra garantir mesmo Foi Mano, tem mais um Pô Tá Vamos voltar pro Flagram Então Assim Sim Flame Tower Firoc Acho que ele dá pra manter Por mais que a gente não dê dano dobrado ainda Ainda assim Um dano Ele não vai dar dano tão forte na gente Tem que tocar Aí 35 Tá Aqui a gente volta pro Splintfall Olha Tem todos os bocãos insetos Tem os pequenininhos E as evolução deles Agora acabou Vocês Que loucura Os caras tão hipnotizados aí Pô Eu não tenho mais Flame Tower Tem dois ainda Só dá pra manter aqui o Flagram Por enquanto Quiroc Flame Tower Scary Face Flame Tower Scary Face Último flavor Ótimo flavor Ótimo flavor Ótimo flavor Vamos ver aqui O que eu tenho de aumento de PP Tá 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 Putrinas De estilo máximo Aqui Vamos usar um desses aqui Vambora E aí Um intruso Fly Ah mano Pô É Começou com esse aqui Sacanagem Vamos com o Splainfall Tá Um Deiree Slash Kick Deve ser o 100 Nossa Segurou Pô Water Gun Tá Esse aqui não tem erro Então já era Ah Só tinha ele Esses caras tão Colui aí Pô Ah Obita Aqui Deixa eu Vou pegar uma poção aqui Pro Flagram Aí Deixa ele full life Tanta fome Sério de batalhar Quirox Vai Flaga Flametower Gritou ainda Nightshade Ai Mais um Flametower Aqui Deve ser o 100 Aí Já era Ah Aqui eu vou fazer uma troca Aí Deixa eu ler truques Eu acho que é agora Que é o boss Não Não é agora Deixa o Flagram Aqui ainda Eu acho que dá pra usar a corda de fogo Aqui tá Pessoal Ai Ele Ele Tô em tornei Oi D6 O bom é que o Flagram Ele tem bastante speed Então a gente sempre vai atacar praticamente sempre primeiro com ele Que tal Beleza Beleza Já era O outro veio é o cara que a gente tá procurando, né? Tá, acho que aqui a gente pode já só dar um... Vamos destacar primeiro, né? Flametower, por mais que não esteja dobrado... Nossa, ele... Ele segurou... Beleza, eu não vou arriscar agora aqui... Vamos botar os Flametower aqui... Mano, tipo... Deu muito pouco dano, cara... O Flametower... Tá, mais Lash... Foi! Vamos seguindo o caminho... Aproveitar aqui na bag... Poçãozinha aqui... Aqui também... Mais uma... Feito, vambora! Vamos lá... Firoca... Acho que a gente consegue lidar aqui com o flagrante... Nightshade... Mais um Flametower que deve ser o Cid... foi 27 nossa, 0 de special death 3 de velocidade double team eu nem sabia que ele podia aprender o double team só que eu não tenho nenhum movimento que eu queira tirar aqui esse, a mordida aqui é boa pessoal, esse movimento, eu não quero tirar não pra botar o double team, qualquer coisa a gente tem o double team aqui na mochila né se eu botar depois tá, aqui a gente muda vamos gerar truques, vai vamos jogar uma só com o trovão nele a gente pode voltar pro flag flametower nele já era haha que loucura é essa velho as pessoas estão dominadas aí pelos insetos mano não, ah tá ainda bem que o jogo não deixou pra quando tá cheio, beleza troca aqui e vambora acho que chegamos, é aqui eita, olha só os bichos aí na área pô, tinha que ter uma luta antes tá, vamos scout aqui cara, essa habilidade é muito forte velho ae nossa ae ae no as Eu não sei se você me quer E aí 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 E nem pensa em capturá-la, é isso aí Vamos lá então Vou aumentar o palácio, 40 Tá Não dá pra capturar, mas aqui eu vou de choque de trovão É o melhor estático do que burn Aumenta a defesa, beleza, eu não tenho o que fazer contra isso Não dá mais a defesa ainda Aumenta duas vezes a defesa, bom, não está aumentando a defesa mágica né Nightshade, não deu dano Tá, dando de boa Tô aumentando choque de trovão aqui Aí estático, agora a gente pode mandar pro scout Nossa senhora, segurou muito Vamos lá, scout Agora está estático pelo menos Vou jogar hiper poção Mais aumento de defesa Scout Caramba, que negócio chato essa cura aí, velho Ai, cheio Crítico Ah, que isso, velho Sacanagem, tipo, não, não, por que que deu cura, tá ligado? Vamo lá Vamo lá Ai, detalhe né, que está com o estático, tá Exitou, não conseguiu se mover Ah, não, não, eu não tenho nenhum movimento de prioridade Ai Aí, uff Acabamo Tá louco, batalha chata, cara Deleira Deleira real Vamos embora então Uh Ah, beleza Virou em inglês agora Beleza Tá vamo pra lá agora, né Ah, antes do Chegou a gente do Chai Muck, tá Tá A gente pode voltar com o Flagler aqui Não precisa gastar porção aqui com o E-Trux Vamo atrás Do ginásio agora Ih, não tá chovendo, hein Oh, velho, não tá chorando aí, pô É aqui que eu descanso É aqui que eu descanso Beleza Tá Agora tá liberado aqui a passagem Vou entrar pro ginásio Arremessado 56 Hum, não são, hein Tá 56, né Deixa eu ver aqui Ah, ele arremessa o item que tá na mão Depende do item Deixa eu ver isso aqui Como é que eu vou saber, cara? Como é que eu vou saber qual item que dá mais dano? Não sei como saber Tá, provavelmente pedras, alguma coisa assim Essas coisas devem dar mais dano, né Sei lá Dá uma salvada aqui Vambora Beleza Beleza, não vai nos dar nenhuma dica aqui Tá Bom, teoricamente a gente teria vantagem nesse finásio aqui Por causa do nosso inicial de água, né Aliás Eu vou mudar pra ele Que eu vou usar só ele Praticamente que nesse ginásio se for possível, né O item aqui A gente vai jogar O XP aquele Vai dividir Cadê o dividir de experiência Esse item aqui Esse item aqui que a gente ganha do Sinkamaster, pessoal É pra usar nos insetinhos Tipo Os Mori Os pequenininhos Aqueles três, tá ligado? O de água, de fogo e elétrico Tu bota ele Ganha o... Não sei como é que é Se tem que tá o level 40 Mas dá pra eu ir pro Sinkamaster lá, tá, pessoal? Tem que ser a segunda evolução deles, ó Tem que ser a segunda evolução deles, ó Acho que tá Cadê o... Aqui Beleza, gente Aí a gente... Ah, por isso que hesitou Porque a gente tava com o item aquele De dar stun, né Nem lembrava disso Isso aí Tá Vambora Então vambora Eu também sou bom de batalha, pô Ih, vou cuspindo fogo, pô Flag Scout Vambora Deixa o... Strengthsfix Vê se o... A gente não conseguiu derrotar pra Spark aqui Guardar Scout Pô aí Palete Ah, com certeza Spark agora 43 do eletrox Nossa, o mascote AKP Cara, o eletrox é muito forte O raindense Deixa eu ver o raindense aqui Aumenta os poderes do tipo aquático Não diz aqui que aumenta a pressão do eletrox Tirar o spark Deixa só o fato de trovão Não sei quanto que vale fazer isso aqui Eu já tenho precisão Não vou aprender agora Esse caso a gente vê depois dos movos lá Nossa, ataque físico ainda Eu sei que as nós são ruins O letrox Oi? Tô gostado Concordo Ah tá, eu já tô com habilidade Então vambora então Ae Que joia Eletrox O que é o escarote nele? O que é o escarote nele? Vamos manter Deixa eu ver o trovão Nossa Nightshade Sparkzinho pra finalizar Beleza Beleza Aqui a gente não ganhou com o scout Foi, foi Ih, já era Ouch Essa música é muito boa Tá Super poçãozinha aqui Ae Deixa eu ver o letrox Forro Tá, não tem nada pra cá Vamos forro aqui Caralho Tá não Eu tenho acesso aqui embaixo Vou arrumar aqui A gente forra aqui Beleza Aqui, ali Sora Reptosh Pô, aqui a gente faz de swipe nele Eu não sabia O letrox Não afeta Reptosh Deixa eu ver Isso Nossa Mas ele é só fogo Não é Precisão diminuída Ai, ai Ferra, cara Fui brincar Fui brincar não Fui testar mesmo Não sabia disso aí não Talvez seja passiva do Reptosh mesmo Ser afetado por copos elétricos Não Não, vou manter Isso não tem de baixo Extreme Speed Statico Oh, isso já tá bravo Statico aqui do letrox É Extreme Speed Gritou Foi Ah, lead Não Vamos spark nele Foi Já era Escorreguei 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 Vamos pegar aqui Vamos usar uma curinha aqui Aí E vambora Vambora Será que liberou caminho agora? Aqui Vai chegar É o último agora? Antes do líder Vamos lá então Quale Quale Chimical Petrificar Diminui a velocidade Vamos spark aqui Foi Mesmo assim Eu fiquei rápido Mesmo Ele diminui a velocidade Ah, não vai ser assim A gente vai atacar Mais um Slap Grit Tipo ainda Ah, vou manter Aqui sim Eu dou Um Calde Já era Beleza Incende Velocidade Pô, aqui a gente matei E agora Spark nele Extreme Speed Não tinha o que fazer mesmo Galera Galera Oh, meu cara Tem Pokémon aí É um spike De novo Há de spin Não é muito efetivo Ah, beleza Devo vórtex Spike nele Uh, foi Me queimei Haha Beleza Liberamos o caminho Pra ele Tá Vou pegar o item Chimac Aqui Vamos curar O Eletrux No full E Antes Vamos salvar E Vambora Vou tentar enfrentar Ele com full Eletrux mesmo E Vamos lá Oh, tá louco Né Desagradável Vambora Vambora Eletrux Eletrux A gente pode usar só com Sparks A gente pode usar só com Sparks Guardar o Scout pro final Eletrux A gente pode usar só com Sparks Com Sparks Eletrux 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 A gente pode usar só com Sparks Eletrux Eletrux Vambora Eletrux Chimaconda. Não, o que vou manter? Beleza. Vou jogar Scald aqui. De qualquer forma, o final dele vai ter mais velocidade que a gente, então por isso que eu... isso de manter o Redux. Nossa, tampou. Vai ter um trovão, ele não vai trancar agora. Eita. Iiiiixi. Nossa, ele tinha um Pai Jay. Nossa, mas aí ele se ferrou com essa troca aí. Baconda, não. Cara, eu acho que o Pai Jay era mais difícil aqui, pô. Nossa, diminui mais ainda a velocidade. Choca o trovão nele. Chocou tudo. Estático aí. Mano, esse Electrux é muito bravo, cara. Tá louco, velho. Esse Tinasia aqui era pra ser difícil, pessoal. Tá, é o último dele. Mano, tem aí, Trux. Vamos lá, então. Mas só um Scald aqui não é o suficiente. Extreme Speed. É, isso aí. Só um Scout foi. 45 para o Electrux. Nossa, ele aumenta muito de HP ainda, cara. Tá louco. Olha os status nesse Electrux. Uhuuu. Mais um Ginásio, então. 3 em 800 por vencer. Uhuuu. Uhuuu. A Insignia é a Salsa. Não, Salsa. Nossa, eu falei Salsa. Sala. Cara, da onde eu tirei Salsa, velho? Uhuuu. Uhuuu. Opa. Movimento de surf. Ah, mas eu tenho que ter movimento. Ele não vale o novo movimento, né? Overheat. Tá. Esse movimento é bom. Esse movimento de fogo, né? Ah, talvez o Pai Jay dele tivesse esse Overheat aí. Eu lembrava que era difícil o Pai Jay dele. Pois é, é isso aí. Ele vai diminuindo o poder. Ele dá um dano bem devastador, tá, pessoal? E tipo, pressão em 100%, mas... Depois que tu usa, tu perde o ataque mágico, né? Então... Cada uso vai ficando mais fraco. É isso? Ah, ficou no inglês. Beleza. Tá liberado o caminho aqui pra nós. Tá. Vamos chegar, vamos descansar aqui e a gente finaliza aqui onde a gente começou, né? Deixa eu pegar o item aqui pro Chai Maki. Tá. O nosso flagra aqui já tá bem bom pra upar sozinho. Então... Item aqui... Eu não tenho nada que aumenta movimentos tipo aquático nem elétrico, né? Enquanto... Então... É isso aí. Eu acho que eu vou deixar esse aqui, porque... Cara, eu gostei desse aqui, deixar de atordoar. A gente pega o Ovo da Sorte agora e deixa no... Flag. Valeu o Ovo. E aí o de experiência a gente bota no nosso elefantinho aqui, o Femf. Eu lembro do Femf, que eu acho que era da Liga J2. Acho que tinha um elefantinho. É o no Snow Patch aí aqui. Vamos ver os stats. É Ice Rock, né? Não sei como é que ele vai ser, né? Mas vamos... Indo assim. Upando ele. Vamos salvar aqui. Aí. Beleza. Então é isso, pessoal. Vou finalizando esse vídeo por aqui. Muito obrigado pra quem acompanhou até o final, né? Lembrando que se não tá no canal, se inscreve aí pra dar aquela força como sempre. Fica à vontade de deixar o joinha aí no vídeo aí. Principalmente comentar qualquer coisa que vocês quiserem. E nos vemos até o próximo vídeo. Então, pessoal, eu fui e até mais.